Música No programa Memorial Brasil, uma cooperação do Cine Brasil TV Com o Centro Técnico Audiovisual, o CTAV Apresentamos um acervo de filmes do século passado Navegando em um precioso painel da nossa história, nossa cultura, nossos costumes Realizados pelos melhores cineastas daquela época Vocês poderão apreciar imagens e sons que estavam disponíveis apenas para especialistas e pesquisadores Uma viagem ao coração do Brasil Na verdade, aos corações do Brasil O Cine Brasil TV é o canal do cinema brasileiro Como, aliás, está explícito em seu nome Que cinema é esse? Como começou? Como se desenvolveu? Como construiu sua identidade? Sua maneira de ser? Em 1968, o cineasta e pesquisador Jurandir Noronha Realizou uma obra que responde a essas perguntas Panorama do Cinema Brasileiro Uma série com quatro capítulos Hoje, apresentamos a primeira parte O nascimento e a infância de nosso cinema Com cenas filmadas desde o fim do século XIX até os anos 1930 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho